Salve, salve galera, eu sou Eric Vlog, seja bem-vindo a mais um vídeo, um vídeo rápido, um vídeo breve Mano, eu como youtuber pequeno eu vou desabafar um pouquinho, tá ligado? Sobre algumas coisas que acontecem comigo Não sei se acontece com você que também é youtuber E ainda não tem aquele canal meteoricamente assim, decolante, muito louco, estourado Meu, tá ligado? As pessoas acham que a gente ganha dinheiro que nem água Cara, não é assim, eu até hoje ainda não recebi Tô na luta, não só por isso, mas é porque é merecimento, né? Tipo, sei lá, mano, acho muito louco isso E mano, a primeira coisa que a pessoa sempre chega pra mim e fala é o seguinte Nossa, mano, você já tá ganhando um dinheiro, né? Que eu tô ligado, né? Eu vi que tem 10 visualizações Já deve ter dado uns mil reais, né mano? Uns mil contos, né? Não, cara, não, não é assim que funciona O pessoal não entende que as coisas são progressivas Não é de um dia pro outro que as coisas vão fluir Entendeu? Então, é, e as perguntas Ai, mas você ganha com a N1? Ah, mas você ganha por visualização, não é? Ah, não, mas, mas, quantos inscritos tem que ter pra ganhar um milhão por mês, mano? Um milhão de reais, assim, tá ligado? Igual aqueles caras que ganham um maior dinheirão Mano, não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona Tem que contar que é muito raro você ter aquele apoio Porque, mano, é difícil Beleza, eu tenho apoio da minha família, de alguns conhecidos, assim, pá Mas, mano, não dá, cara, não dá O pessoal não ajuda, não divulga Não colabora, velho Não colabora, moça Não colabora É que nem eu encontrei um amigo meu hoje Ele falou pra mim, velho, é assim mesmo Sante de casa não faz milagre E realmente, eu tenho um pessoal de Portugal que me acompanha, tá ligado? O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas Mas o pessoal daqui não colabora, velho Não colabora Então, beijão pra você que é de Portugal Você que é de fora de São Paulo que me acompanha, tá ligado? Mano, o pessoal top, velho Na boa Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, vai lá Deixa aqui aquele seu like maroto Se inscreve no canal Vê os vídeos antigos Tem paródia, tem coisa muito legal Pra você dar muita risada Eu sou o Eric Vlogs E esse é o meu canal Se acredita Se é louco Tchau Tchau